Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Estaremos agora fazendo a leitura da nossa sondagem de matemática. Observe a fração a seguir e escreva o nome dos termos. Então, o número de cima, ele tem um nome. Ele quer dizer aquela parte que o inteiro foi tomada. Essa parte que o inteiro foi tomada, qual é o nome? Nessa parte aqui de baixo, quer dizer a parte que o inteiro foi dividido. Então, qual é o nome dessa? Então, você vai escrever aqui, ok? Número 2. Observe a figura e responda as perguntas. Então, tem uma imagem aqui. Letra A. Em quantas partes o inteiro foi dividido? Então, você vai ver quantas partes tem total e vai colocar aqui. Letra B. Que número representa o numerador? Então, você vai avaliar, você vai colocar qual é o número. Letra C. Você vai colocar o denominador aqui. Letra D. Que fração representa a parte pintada? Então, você vai olhar a parte pintada e vai colocar a fração aqui. Letra E. Que fração representa a parte que não foi pintada? Então, você vai fazer ao contrário. Vai ver a parte que não foi pintada e vai montar a fração aqui. Número 3. Pinte e compare as frações utilizando os sinais. Então, aqui tem o meio. Então, você vai pintar o meio. Aqui, dois quartos. Você vai pintar dois quartos. Depois que você pintar, você vai colocar o sinal. Se é maior, menor ou igual. Certo? Número 4. Marque com um X nas frações irredutíveis. Então, aqui tem 3 sextos, 1 meio, 11 dozeavos, 3 quintos, 4 oitavos, 6 dozeavos, 27 oitenta e umavos. O que são as frações irredutíveis? São aquelas frações que não dão mais para serem reduzidas. Número 5. Simplifique as frações abaixo. Então, aqui você vai simplificar a fração até que ela se torne uma fração menor do que essa fração aqui. Seria ideal que você simplificasse e tornasse essa fração uma fração irredutível. Mas eu vou considerar o fato somente de você simplificar essa fração. Então, qualquer fração simplificada, ou seja, o que é simplificada? Ela precisa ser menor do que a fração apresentada. Então, qualquer fração menor apresentada que seja equivalente a essa fração aqui, mesmo que ela ainda não esteja irredutível, vai ser considerada a pontuação, certo? Então, tem 4 aqui. Número 6. Converta os números mistos em frações impróprias. Lembra que tem uma continha que a gente tem que pegar o número inteiro com o denominador e fazer alguma coisa com o numerador. Aí, fazendo isso, a gente vai encontrar a fração imprópria. Então, agora é o momento de vocês realizarem as suas sondagens com bastante atenção e não esqueça de colocar o seu nome, ok? O nome é uma coisa tão simples que vocês sempre esquecem. Não pode esquecer de colocar o nome, ok? Um beijo. Tchau!